Nessa semana na cozinha da Ida Shemami, bom que chegamos nesse assunto porque todo o tema do rumos no primeiro bloco do programa me deixou com fome. E o chef Breno Lerner te ensina hoje a fazer pizzetas, uma pizza de um jeito diferente. Brenão, o que temos de novidade com essa pizza? Oi Fred, hoje o dia de um velho conhecido do judeu sefaradi. Hoje é dia de berinjela na cozinha da Ida Shemami. Para fazer a nossa pizzeta, você vai precisar duas berinjelas não muito grandes, 1 quarto de xícara de tomates pelados escorridos, 1 quarto de xícara de tomates secos escorridos, 1 1⁄2 pimenta de dedo de moça bem batida, 2 colheres de sopa de aceto balsâmico ou vinagre balsâmico, 3 colheres de sopa de cebola roxa bem picadinha, 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 3 colheres de sopa de mussarela ralada, 2 colheres de sopa de nozes picadas, manjericão para decorar, sal e pimenta do reino. Aí então, Ida Shemami, naquele fim de semana, de repente, 8 amigos de um filho, 3 amigos do outro filho e para completar o seu genro chato. Ou a sua nora, que nós, Ida Shemami, nem discutimos esse assunto de nora. E aí tem que rolar um lanchinho. Em vez de pedir a pizza na pizzaria, por que não fazer em casa? Mas não vamos fazer pizza de massa, não. Hoje nós vamos fazer uma pizza de berinjela. Um negócio diferente. Chama pizzeta de melanzana. É uma receita de bolonha. Bolonha teve um grande gueto judeu. Grandes intelectuais judeus viveram em Bolonha. E essa receita vem de lá. Pizzeta de melanzana. É claro que, para começar, a gente precisa da melanzana. A berinjela. Melanzana do italiano vem de mala insana. O pomo ruim. Porque o pessoal acreditava que a berinjela era um artigo de bruxaria. Então chamava ela de mala insana. Daí vem melanzana. Já o nosso berinjela vem pelo árabe de al-badigan, que virou berendjena em espanhol e berinjela em português. Explicada a história da bichinha, o que eu fiz? Cortei a minha berinjela. Passei um salzinho nela. E deixei uma hora na peneira, purgando. Ela perdeu o gostinho amargo dela. O que eu vou fazer agora? Agora, estou com o meu forno ligado a 220 graus. Vou dar uma pinceladinha de azeite na bichinha. E vou pondo na minha assadeira aqui. Vou pincelando com azeite, que nós vamos grelhar essas berinjelas. Pinceladinhas com azeite, que vai funcionar como bronzeador. Estou com a minha grelha quente. Enquanto o forno aquece, vamos grelhar as berinjelas. Agora, que a nossa berinjela já está pré-grelhadinha, nós vamos preparar o molho. Como é que nós vamos fazer esse molho? Tomate pelado. Tomate seco. Pimentinha. Aceto balsâmico. Salzinho. Pimentinha do reino, só para dar um toque, que já pusemos a vermelha. E a varinha mágica vai entrar em ação. Uma vez pronto a primeira mistura, você vai entrar com a cebola roxa. E agora, querido shimami, você vai misturar a mussarela ralada com o parmesão ralado. E agora, é hora de montar a nossa pizza. Então aqui as berinjalinhas. Aqui o nosso molhinho especial. Hora do queijinho. Agora, as nozes. A noz, além de dar um aspecto bonito, quando aquecida vai soltar aquele óleo essencial dela, vai dar um saborzinho especial. E para finalizar, umas folhinhas de manjericão. Que vai dar aquele toque fresquinho. E agora, forno! Colocar na travessa, servir e correr para o abraço. E de shimami, pizzeta de melanzana, receita do gueto de Bolonha. Bete avon, a gente se vê no próximo Cozinha da Ede Shimami.